Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Mod Meus queridos, pra vocês se curtam, estamos aqui com um episódio dessa série que a gente vai mexer com bombas novamente Porém, as bombas de hoje, eu diria que são bombas nucleares Sabe aquelas bombas que explode de verdade mesmo? Que cai no mundo e puf, explode tudo que você vê na frente Aquela que meu Deus, só que ela fez uma guerra mundial Exatamente, uma guerra mundial e explode de planeta Pra você ver a capacidade que elas tem Entendeu? Mas é o seguinte, com essas bombas a gente pode meio que, além de colocar elas A gente pode customizar o que a gente pode fazer Vou te dar um exemplo aqui pra você, ó Essa daqui é a primeira bomba que a gente tem, Kaique Essa aqui é a Lightboy O que é Lightboy? É garota? Não é Lightboy é pequeno garoto? Pequeno garoto, pequeno garoto É, deve ser uma bomba que não tem tanta explosão assim É, mas você sabe que quanto menor as bombas, mais letais elas são, né? É, pelo menos na vida real Faz sentido, faz sentido E as pequenininhas, as vezes que é na água Vamos começar testando aqui então essas bombas Vamos ver o poder da explosão que elas tem E detalhe, vamos fazer longe daquele stall pra não estragar tudo Porque ficou muito bonitinho pra estragar Vamos lá então, ó Primeiro aqui é a nossa querida Lightboy Lightboy, pequeno garoto Ó, aperta aí, Kaique, pra você ver Aperta aí nela, pra você ver como é que funciona Deixa eu ver Ó, aqui a gente pode meio que configurar ela, tá ligado? A gente pode colocar aqui, ó Esse primeiro aqui, esse segundo ali, ó E assim vai construindo a nossa bomba Aqui Ah, eu tô vendo Mas tipo, são necessárias todas essas peças pra ela funcionar? São necessárias todas Ah, entendi Se você perceber que agora, nesse canto tem um símbolozinho Esse símbolo significa que a bomba tá ativada, tá pronta pra ser usada Entendeu? É, então é só clicar no detonador que ela vai Agora, marquei aqui, pra ela ser explodida Afasta, Kaique, afasta Afastei, afastei Agora vai ser a hora Preparado pra primeira bomba? Estou preparado, vai lá Vamos lá 3, 2, 1 e... Pou! Eita Galera Explodiu foi tudo Mano Kaique Mano Mano, derrou Tá destruindo tudo em volta Olha isso aqui, que zica Caramba, mano E não acaba não, Kaique Não acaba não Não, olha aqui Parece que tem até um gás tóxico Eu não sei se a gente vai no Game Mode Zero Eu vou testar Deixa eu testar aqui Vou colocar Game Mode Zero Tá, pega Mata, não mata? Na hora Mata na hora É, o gás é tóxico O gás é tóxico E se você reparar, Kaique Só com o poder que ela fez na primeira explosão Ela destruiu tudo que tava em volta Olha lá E olha aqui pra você ver Em cima Ah, isso aqui é o vestígio, não é? Quando explode Aham Isso aqui é tipo... Ah, eu não sei falar Eu esqueci o nome Eu tô ligado o que é Só que eu esqueci também Mas olha Essa daqui foi a Lighty Boy A primeira bomba que a gente colocou Pra explodir Dá uma olhada Na destruição que ela fez Com a primeira explosão Olha isso aqui Sem contar que quem tá... Nossa, e esses blocos aqui Contaminados embaixo? Tá contaminado, Kaique Deixa eu ver Tudo contaminado Ah, se ela fit que é o nome O ar tá contaminado Os blocos tão contaminados Se tivesse animal aqui também Ia tudo morrer Então, sabe o que eu tô pensando? Hum Se essa aí Que é a tipo O pequeno garoto Foi grande desse jeito Imagina uma bolada Aham Melhor colocar longe Mano Kaique, vamos pegar tudo Que tá nos baús Só pra segurança Pra não... Eu acho que vai explodir Isso aqui Porque ó, se você parar A primeira explosão, Kaique Já causou tudo isso Imagina uma bolada Tá Faz o seguinte Pega todos aí que der pra você pegar Porque agora a gente vai testar O poder dessa segunda Essa aqui é Fat Man O que que significa Fat Man? Fat Man? É tipo... Eu não sei se Fat tem a ver com comer Mas eu acho que é alguma coisa relacionada Homem com fome Alguma coisa assim, Alex Eu não lembro Oi, Kaique Se você reparar Quando a gente pega elas no inventário A gente fica meio com efeito de... Sem ver nada Porque é igual eu falei Depois que ela explode Ela fica meio que... Como é que é a palavra certa? Eu esqueci a palavra certa Como assim? Quando ela explode Entendeu? Eu também não... Eu não sei... Ah, eu não sei falar Mas aqui Eu tava falando sobre Que Fat Man tinha alguma coisa a ver com comer Não foi? Uhum Então, eu dei uma olhadinha aqui E Fat Man quer dizer Homem God Alex, você olha aqui O que? Olha aqui Cadê? Não tá chegando nada, Kaique Ai, eu botei Vou te chegar Ele tá espalhando Uhum Mano Ele é... Ah, é as cinzas É as cinzas Mano, esse lugar Tá totalmente tóxico, Kaique Ah, mano Virou Shenor Bill Aham A bomba Ela foi tão... Ela foi tão OP Que ela acabou com tudo Que tava em volta Não tem mais mata aqui não, Fih Ela desmatou a área inteira Tô vendo aqui Tá acabando com tudo Literalmente com tudo Até que a nossa spawn Ela já tá indo embora Então, vem cá Ó, vamos ver o seguinte Vamos testar aqui essa próxima No mesmo lugar Só que reto Agora Eu acho que essa daqui Além de explodir tudo Que tá em volta Ela vai pegar E vai acabar com tudo Que tiver por perto Ó, já tô montando ela aqui, Kaique Ó, tá no processo Coloquei aqui Tô indo, tô indo O que que falta? Aqui, ó Falta aqui Mas essa aqui O que falta pra colocar? Nossa Aqui no centro Ó lá, tá ativa já Tá ativa já Dá uma olhadinha pra você ver Tá ativa? Já tá ativa Tô vendo, tô vendo Vou marcar aqui Nossa, isso aqui Meu Deus do céu Bem que fala, né? Fat Man eu me engorro Do outro tamanhozão Nossa senhora Afasta aí, Kaique Já ativei Já preparei o detonador Pra explodir esse negócio Beleza Vamos lá, então 3, 2, 1 3, 2, 1 E vou Eita De começo Não aparece nada Quando cai o raio Que aí Que nem o chuve Vamos ver Mano Ela nem começou A explode direito Se liga no que ela tá fazendo No mapa Meu Deus Tá lagando tudo Kaique Mano Olha isso Galera Tenta entrar dentro dela Pra você ver O que acontece? Tipo É um efeito Muito da hora Eu tô chegando Tô chegando Olha a explosão Que ela fez Kaique Olha em volta Olha em volta Deixa eu ver Deixa eu ver Olha isso aqui Que tá acontecendo Com o mapa Meu Deus Mano Que zica Galera Essa explosão Ela vai espalhar Até o final Kaique Olha aqui Destruindo Olha aqui Destruindo Por perto Será que vai até o final? Eu acho que vai Olha aqui Destruindo Na minha frente Tô vendo Tô vendo Mano De pouquinho Até a água Até a água Ela tira Até a água Pra você ter noção Eu acho de verdade Que essa explosão Aqui não vai acabar Tão cedo Olha lá A gente anda Ela destrói Não Olha aqui Acabou tudo pra frente Não tem mais vida Aí acabou aqui Caique Acabou aqui Não Acabou não Você pensa que acabou Tá lastrando mais Olha Nossa É verdade Tá lastrando mais Ó Eu acho que tem a hora Da gente ir pra outro local Tá espalhando mais Kaique Vamos pra outro lugar Se você quiser ir pra Kaique Vai pra lá Pelo amor de Deus Mano Só pra vocês terem noção Essa aqui Foi a segunda bomba Do mod Essa aqui Eu acho que até Uma menos inferior Se liga Na explosão Que ela fez Total E detalhe Kaique A gente colocou ela pra explodir E até agora A explosão dela não acabou Ela tá sugando um bloco Do chão até agora Sabe o que é mais engraçado? Dá TP em mim pra você ver Pera aí Só quero ver o que vai acontecer Na explosão dela Olha aqui Tá bom Tá bom Bom Olha o tamanho Olha o tamanho da explosão Que ela fez Nesse pequeno tempo No mapa Se liga nisso aqui Meu amigo O negócio é louco Fih Essas TNT aqui São bravas Sabe outra coisa Que você tá falando Pra você me dar TP? Eu tava escutando Explosão De lá daqui Aqui eu consegui Escutar tudo Você não tá entendendo Sério? Daquela explosão de lá? E olha que a gente tá 4 mil blocos De distância Daquele local Pega Vamos lá então Kaique Essa daqui É a bomba Nossa senhora O tamanho dela Calma Eu vou montar ela aqui De uma vez Essa aqui eu tô com medo Essa aqui vai ser Uma explosão Que vai estar Laga a Minecraft Pronto Kaique Essa aqui é uma H2O aqui mesmo Esqueci o nome É de Olha aí De bomba de gás Como é que é? Deixa eu ver Não é de gás É uma bomba de ar Eu acho Esqueci o que é significado Ah H21 Ali ó Eu esqueci o que é Mas é uma bomba Essa aqui tem significado Ó Marqueu o detonador É tem algum significado Vamos afastar ela aqui Eu acho que é alguma coisa De ar De sei lá Uma paradinha assim Eu esqueci o que é Eu não vou falar o que é Senão eu falo merda E o pessoal me chega É porque tipo assim Eu pesquisei Entendeu? Que eu tô tentando Minhas fontes aqui Pra gente ficar mais informado E pelo que eu pesquisei Sobre H21 Que é o que tava escrito lá É alguma coisa relacionada A transtorno da íris E do corpo ciliar Então tipo É alguma coisa que causa transtorno Então ó Já ativei aqui Tentei ligar a bomba Do detonador Então vamos lá Kaique No 3 3, 2, 1 Ativei Meu Deus Olha o clarão que deu Peraí Calma Eu acho que comecei a entender Kaique O clarão que ela vai Nossa senhora Olha o tamanho desse negócio Mano Olha o tamanhozão Ah não Tem que entrar lá dentro Pra ver Eu vou entrar lá dentro Galera do céu Olha isso aqui mano O tamanho de explosão Desse negócio Não dá mano É gigante A explosão que a galera tá fazendo Entra aí Kaique Entra aí Eu entrei Eu entrei Caramba Olha o tamanho Pra você ver É muito zica Ó Já começou a espalhar aqui ó A toxina dela Se liga Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo O mais engraçado É que todas elas Tem a mesma toxina Entendeu? Sim Todas elas É porque não é todas elas Que tem Kaique É que sempre é assim mesmo Se você vai pesquisar Dá todo tipo de coisa Que tem assim É igual guerra Sabe quando tem guerra Aí sai tudo Fica lá o ambiente tóxico Entendeu? Entendi Por que pra cá Não tá expandindo tanto assim Ainda não É porque ela acabou A explosão dela por completa Ah entendi Entendi Cadê ela Quero ver o que ela vai fazer Não é que acabar a explosão dela Por completo Porque ela não terminou ainda Ela tá expandindo ainda Até o final Vamos ver Ela tá aqui dentro né Tá 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 Mano me perdi Pera aí É impressão minha Ou ela sumiu E continua explodindo ainda Então Isso que eu tô achando estranho Ou pode ser que bugou pra gente Mas pelos barulhos Ela deve tá em algum lugar Ela deve tá por aqui Gente ó Eu vou passar daqui Só pra gente conseguir explodir Por aqui perto E quando acabar essa destruição Kaique A gente volta E vê o que ela foi capaz De fazer no mapa Aham Pode ser Vem pra cá então Pode ser Fechou Fechou Agora A que a gente vai colocar Pra testar É uma chamada Ivy Mike Essa aqui é diferente Ela tem a ponta pra cima Não pra frente Igual as outras Como assim Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa senhora O barulho não para Tá explodindo até agora Então Aí ó Parou Você quer ir lá Pra ver Kaique Vai lá Eu vou dar uma olhadinha Se mudou alguma coisa Calma aí Enquanto isso Eu vou montando aqui Que é a nossa Ivy Mike Nossa Essa aqui é gigante Ela é toda montada pra cima Caramba Calma Alex Falar pra você Que essa bomba Que a gente ativou agora Tipo Ela era muito Porém Pelo que eu tô vendo Era só mais um gás tóxico Ela não destrói Entendeu Ela é só um gás tóxico mesmo É só um gás tóxico Sim sim Entendi Você lembra que eu falei Que você quer alguma coisa Relacionada a transtorno E etc Deve ser verdade Tá É algo relacionado a arca Essas bombas Sim sim Ó Essa daqui A forma de montar ela Já é um pouco mais diferente Entendeu Só que tem um porém Ela tem muito mais coisa Do que os outros Ó Ela tem urânio Tem deutreiro Sei lá o que é isso E também tem outra aqui ó Isso daqui Eu acho que realmente Vai causar explosão Tá ligado Não vai ser só um negócio de ar Eu tô vendo Tem mistura de Plutânio Deutéreo E urânio Já afasta daí Kaique Já selecionei aqui Junto com o denotador Denotador Detonador Vamos ver então gente Três, dois, um E pow Esmudei Será que essa é maior? Nossa senhora Tá subindo Kaique tá descendo a água do céu Meu Deus O que? Meu Deus Começou a explosão Começou Começou Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Na verdade Eu vou dar game mode zero Vou ver se eu morro Do zero de novo Verdade, verdade Você tá chegando perto desse ar Vamos ver se ele te mata Não dá Você morre na hora né Eu morro na hora Assim é um tapa só Caramba mano O poder dessa bomba Sei lá Sem comparação É muito forte A gente coloca ela E a explosão É automática Pra vocês verem O quanto essa bomba É zica Só que é o seguinte Kaique Essa daqui Eu acho que não vai ser Só um roxinho bonito não hein Essa aqui vai explodir Tudo em volta Eu tô vendo aqui ó Olha lá Aparecendo outra coisa Olha lá Tá destruindo essa Olha ali em cima Kaique Que criando um negócio Em volta dela Tô vendo Tô vendo aqui Mano O que será que é isso? Sumiu Mas o ar continua se avastando aqui pelo mapa Olha lá Sim sim Esse aqui Sabe o que a gente pode testar? Hum Tentar colocar uns animais em volta Pra ver se eles também são infectados Entendeu? Não mas eles morrem Eles não são infectados Morrem? É que não dá pra respirar esse ar É um ar diferente Fica vendo lá Olha aqui Alexei Cadê você? Vem cá Vem cá Vem cá Cooper aqui Ele perdeu a cor Coloquei uma galinha Ela começou a ter efeito Kaique tá explodindo Começou a explodir Começou Começou Nossa senhora Ferrou Esse aqui vai Nossa Tá tirando Tá tirando o mundo Sim 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 Vai começar a sugar tudo Galera Eu acho que não foi Meu Deus Olha o tamanho da área Que ela tá tirando do mapa Mano Olha isso E não para Kaique Não para A gente chega perto Vai destruindo Cadê? Eu tento ali em modo zero Eu não consigo Você morre na hora Ela morre? Morro na hora Sim 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 Por mais que esteja aqui embaixo Ó Eu tô andando aqui em volta dela Só pra ter uma noção Da quantidade Do espaço que ela vai tirar Com a destruição E Tem um porém A destruição dessa aqui Kaique Já é muito maior Do que qualquer outra Que a gente colocou Dá uma olhadinha pra você ver Eu tô vendo Ó Outra coisa que eu tô vendo também É que ela tipo Forma uma esfera no meio Vem cá pra você ver Então Ela fez um círculo enorme De destruição Sim enorme Em volta dela Nossa Essa aqui é muito grande Essa aqui eu acho que vai até Olha a bedrock Com a destruição dela Será? Não sei Eu acho que vai Tirando a pontinha aqui Ó De primeira Lavou minhas mãos aqui Ela já terminou de fazer o círculo Tá tirando os blocos de baixo Agora Kaique Pode chegar até o final Vem cá pra você ver Do chão aqui Calma Deixa eu ver Ó Ela tá tirando só daqui Fica vendo Ah Tô vendo Tô vendo É porque tipo assim Eu acho que esse círculo Vai ficando grande Até chegar na camada Bedrock É E se você reparar Vai diminuindo O tanto que ela suga de bloco Com o tempo Olha aqui ó Tá sugando aqui agora Mas vai parar Vai mais devagar Tô vendo Mano que zica Galera Muito top mesmo Essa bomba aqui Eu acho que até agora Foi a que mais fez A destruição maior De todas Sim foi 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 Vamos fazer o seguinte Eu acho que isso aqui Depois a gente pode dar uma olhadinha Como é que ficou Porque não vai acabar agora Não vai acabar agora Já tô até aqui longe A gente colocou outra Vamos colocar uma aqui perto Agora O que a gente vai colocar É uma bomba chamada Flay Aqui ó Essa aqui ó Essa daqui Ela tem um porém Kaique Ela é tão tóxica Mas tão tóxica Só a gente colocar a mão nela Já a gente já fica sem ver Só precisa de noção É E você lembra que eu falei com você Que as pequenininhas são as piores As pequenininhas são as piores Verdade Kaique Isso aqui é a prova viva disso Essa aqui eu tô até vendo E o mais engraçado Que ela tem mais coisa do que normal Viu Tem Eu tô vendo aqui o tanto de coisa Que você tá colocando Coloquei Deixa eu abaixar o som aqui Que o negócio tá tenso Vamos lá então Você tem aqui o detonador Afasta aí Kaique Afasta daí Boa Afastei Afastei 3, 2, 1 e pô Eita Brila Essa aqui é a explosão automática Kaique Aham E essa aqui vai na hora Na hora mano Ó Eu gostei dessa Eu gostei dessa Nossa Ela deixa o ambiente todo lagado Depois que ela explode Tá E olha pelo lado bom Piga Essa aqui Pelo menos ela não tem toxina Igual as outras Na verdade tem Ah não Essa aqui é da outra Não Essa aqui é da outra Sim, sim Caramba A explosão dessa aqui Tirou toda essa parte do mapa Que zica mano Muito da hora mesmo Vem aqui Kaique Dá as que você tem pra me testar aqui agora Tá, calma aí Porque eu sei que tem umas Que é muito zica Dá até pra gente configurar ela certinho Dropa pra mim aqui ó Ela e os componentes dela Pra eu colocar aqui ó Pra montar Toma aqui Essa aqui é braba Essa é braba Ah Essa que eu falei que tem os componentes Essa aqui Kaique A gente pode configurar A forma que a gente quer que ela exploda Se você olhar aqui ela certinho Clica aí pra você ver Pra você ter uma noção Aham, cliquei Ó Essa aqui é a primeira parte Que tem que colocar TNT É normal, tranquilo né Entendi Vou te mostrar aqui ó A primeira explosão dela Com a TNT normal Afasta aí Vai explodir já? Isso Isso aí é a junção de 4 TNT juntas Tranquilo, simples É, simples Simples, fechou E sai um arzinho depois Agora se a gente configurar ela Com as TNTs E colocar esse primeiro aqui ó Que é tipo Umas bombinhas de explosivo Ela vai Além de explodir Depois que a gente colocar ela pra explodir Ela vai dar um efeito Fica vendo Kaique Tá, deixa eu ver, deixa eu ver Ela joga umas bolinhas Que vai explodir por fora Ah, eu tô vendo, tô vendo Viu? É tipo aquelas granadas Que quando você taca uma Elas se transformam em quatro Você transforma em quatro E vai explodir nas quatro também Entendeu? Sim, sim, sim Igualmente Se a gente pegar aqui Configurar ela Colocar as TNTs E colocar tipo isso aqui ó Ele vai criar um gás tóxico De poison Em volta Em volta da explosão Ah, é aquele gás verde Eu acho Isso Não é o gás verde não Esse aqui é roxo no caso Coloquei Explodiu E tá espalhando o gás tóxico Tá, eu vou dar game mod zero aqui Vou dar uma olhadinha Coloca aí O que eu vou fazer é o seguinte Vou colocar uma vaca Nossa, não dá Vamos ver se ela vai morrer Olha lá A vaca ela é infectada Kaique É infectada? Aham E eu também sou Só chegar perto com game mod Pra ter noção Quanto ela é zica Nossa, essa aqui é top Essa aqui mata na hora Essa não tem nem chance Nossa, eu não consegui enxergar nada Deixa eu tomar leite Pronto Ó, Kaique No game mod Eu fico com efeito No game mod Imagina o que eles fizeram Tá vendo? Deixa eu afastar aqui então Que eu tô enxergando mais nada Perfeito Vamos aqui Vamos configurar essa aqui Essa mesmo Só que agora com outro efeito Agora esse efeito Que ele vai colocar São propulsores vermelhos O que isso aqui vai fazer? Isso aqui eu não sei É de propulsores Deixa eu ver Entendeu? Ah, isso aqui Pelo que eu tô lendo aqui Ela é incendiada Ah, ela vai explodir E vai tacar fogo em volta dela Pode ser que sim Pode ser que sim Então tá Vou ativar e Pô, ativei Eita, isso mesmo É incendiada mesmo Isso mesmo Caramba Ela criou um círculo de fogo Em volta dela Sim, sim, sim Coloca aqui no meio aqui Pra gente ver O que? Ela? Aqui, ó É, no centro aqui no meio Vai criar reto Vou criar aqui, ó Colocar quatro E agora eu coloco aqui O propulsor E vamos Ativei Vamos ver Eita Brila, mano Peraí Deixa eu colocar outra, Kaique Vou configurar aqui certinho Ó Tá bom Eu vou colocar agora Com o mesmo propulsor Ah, não Isso aqui é É Poison Poison powder Ah, esse aqui Certeza que é aquele verde Vamos ver Coloquei Vai Explodiu e Aparentemente Não deu nada Uma explosão de poison Em volta dela? Não sei Vai, você quer testar Eu ganhei mod zero? Se bem que eu morro De qualquer jeito, né Por causa da cinza Faz o seguinte Eu vou colocar aqui outra E vou colocar o Powder blaze aqui Não, o Powder poison Que é tipo Aquele negócio do blaze lá Só que do blaze não Do creeper Só que coisa Aí Explodiu Tocou as bolinhas E as bolinhas Fez o que? Nada Essa aí foi meio fraquinha Foi meio fraquinha Essa foi meio fraquinha Mas não deixa de ser zica também não É, não deixa Não deixa E essa aqui Ainda mais, Kaique Dá pra configurar ela Da forma que a gente quer Pra você ter noção Quanto é essa zica Top pra caramba Vem pra cá então, Kaique Vamos colocar outra Calma aí Tô aqui Dropa aí pra mim Essa aí Pra me configurar também Essa aí que você vai dropar pra mim agora Eu acho que essa daí Dá pra gente meio que configurar O tamanho da explosão Que a gente quer Entendeu? Essa mesmo Essa mesmo Essa aqui? Ah não, você me deu a mesma É a mesma Só sobrou essa que você me deu Tinha outra que tinha lá Que eu te dei Eu peguei só essa? Deixa eu pegar aqui, ó Se eu não me engano Essa daqui, ó Ó, tem essa dude aqui também Tem essa Nossa, mano Essa aqui Essa consta Deixa eu ver Aham, essa aqui mesmo, ó Vou colocar essa aqui Essa duck, Kaique Se eu não me engano É aquelas que a gente encontra É, parada no chão, entendeu? Aham Tipo aquelas que falham? Isso Essas mesmo Ah, essas mesmo Entendi Afasta a a aria Vou ativar ela Sai de perto Eita, vai, vai, vai Vamos lá 3, 1 e pô Eita Meu Deus do céu Acabou Foi automático, Kaique, também? Acabou com tudo Nossa Olha, dá uns foguinho verde Mano do céu A explosão dela Foi totalmente automática, véi Ela nem pensou Só colocou o negócio ali Já era, fi Já foi Aham Eu peguei e entrei no fogo ali E quando você entra no fogo Fala que você tá contaminado É É porque, tipo assim Depois da explosão Fica só os resíduos de volta Aí fica contaminado Vamos lá ver, Kaique A explosão que fez a última lá Isso que eu quero ver Vem cá, vem cá Vamos ver o que aconteceu Aparece esse lado aqui, se eu não me engano Nossa, é isso aí, ó Você tá nela Aham Aí, ó Você tá na explosão já Então, olha aqui Mano do céu Eu acho que essa aqui Foi a maior explosão já feita Com essas TNTs aqui Com essas Nossa Essa aqui foi a mais rica de todas Olha pra você ver Foi mesmo Essa aí foi a mais rica, fi Vem pra cá, então, Kaique Agora a gente vai usar Essa Custom Nuke Essa daqui, se eu não me engano Dá pra gente configurar A explosão Igual eu te falei Se eu colocar Desse daqui, ó E ir colocando mais e mais Na verdade tem que colocar todos, ó Ó, tá vendo, Kaique, ó Fica vendo Ah, tô vendo, tô vendo Ó, coloquei aqui Ah, não Não é isso Dá pra gente colocar certinho, ó Essa daqui Não, não é isso Ah, tem que ir certinho Na ordem Olha lá, tá vendo Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Já ativou três Agora eu coloco aqui outra Coloco aqui outra Certinho E vai ativando A gente tem que lotar isso aqui, Kaique De bomba Pra ficar certinho Tá, eu vou te ajudar aqui, então Você vê aí que cada um dela tem um tipo de explosivo Essa primeira Tem um explosivo 10 A segunda tem um explosivo nuclear 30 Essa aqui tem 15 E criou Criou tudo Ah lá, criou tudo Vamos cá Será que a gente tem que selecionar? Aí coloca Será que tem que pôr alguma coisa no quadradinho ali? Ou já tá pronto? Não, tem que colocar Não, não é isso não Teria que lotar ela pra coisa Deixa eu ver se ela consegue explodir só assim Deixa eu ver É... 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 Kaique Então Eu acho que o que a gente tinha feito estava certo E a explosão vai destruir o Minecraft Essa daqui a gente fez uma cagada Porque a gente colocou todos os explosivos E aumentou muito a porcentagem Ou seja Não vai... Ficou mil vezes maior do que as outras, né? Então, mano, não vai terminar a explosão, ó Dá tempo aqui pra você ver o que eu tô te falando Ó Ah, termina assim a pontinha aqui, ó Ah, é, terminou Maior o tamanho da explosão, Kaique Eu vi Meu amigo do céu Nossa Tipo assim Essas aqui Elas são boas porque são instantâneas Mas aquelas que saem fogão do céu Meu amigo do céu Aquela que saem fogão do céu Ela, além de explodir Ela deixa o ambiente tóxico Sem você que tem que ficar perto Sim, sim, sim Entendeu? Olha isso aqui Vim pra cá Vamos testar, Kaique Essa mesa que a gente testou agora Só que com uma explosão muito maior do que a gente colocou Entendeu? Será que a gente consegue? Consegue, fácil Vamos colocar, acho que aqui, ó Essa explosão Na verdade, Kaique Nem é a explosão Cada um tem o certo, entendeu? Tipo aqui, ó Tem o nuclear 30 Tem hidrogênio Entendeu? Vamos colocar só as explosões Só esse vermelhinho aqui, ó Enche isso aí tudo Só esse vermelhinho Só vermelhinho Porque pelo que eu tô vendo aqui Ela adiciona mais 10 de explosão, então Então, nossa Vai multiplicar tudo a explosão Vai, vai, vai Mano, vai acontecer um regaço no mapa Aí, tô até vendo Então, vamos lá Configurei aqui Última TNT Último teste TNT não Isso aqui é bomba nuclear É bomba nuclear Vamos ver o que ela vai fazer nesse mapa Afastei? Afastei também, Kaique? Tô longe, tô longe Vamos lá, então 3, 2, 1 E, pô Ih Oxi Ah, o que a gente colocou não é explosivo não É o quê? Não sei Explodiu, será? Não sei se explodiu não Foi bem cocô Calma Calma aí A gente tem que Calma aí Eu jurava que era aquela Eu não acho que não é isso não, Kaique Deve ser outra coisa Vamos colocar Não sei, mano Vou colocar isso aqui, ó Vamos ver se dá pra acrescentar aí a explosão dela Aqui, ó Eu acho Deixa eu ver Que pode ser uma dessa aqui, ó Essa aí? É, porque essa aqui fala de falote Entendeu? Interessante Vamos lutar aqui, então, isso aqui dela Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Eu acho que não Porque depois que... Eu não sei Porque o significado de falote, na verdade, é cair, né? Então... Então, vamos ver Selecionei aqui Vamos ver, Kaique Afasta daí Afastei Ó, 3, 2, 1 E... Pou! Na verdade que ela não ativou Eu acho que ela não ativa só com isso Não ativou nada Entendeu? Aqui Ativou sim Ativou sim Eu acho que a gente não sabe configurar isso aqui, não Não é verdade Na verdade é o seguinte, Kaique Essa ali tem que ter tudo Não pode ter só um Pra funcionar Não pode ter só um, né? E por isso que ela não explodiu aí na última vez Mas... É isso, galera Trouxemos pra vocês um mod que adiciona Novas bombas nucleares E essas bombas Vou mentir pra vocês, não É muito zica, mano Cada um tem o seu poder Tem a sua forma de explodir E cada um dá pra gente configurar aí Pra fazer uma explosão melhor Pra ir longe E fazer muita coisa bacana, fechou? Então, se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o seu like agora Se inscrever no canal E também comentar muito Que é importante Pra saber o feedback de vocês Nesse vídeo, fechou? Então é isso, galera Eu olho nessa e fui!